Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Eze, e no vídeo de hoje, review aí da Yenfer do Teu dia 3, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem? Com vocês comigo que tá tudo ótimo, essa aqui é a última família pra gente analisar aí do collab, e antes de mais nada eu devo confessar, quando foi anunciado o collab que eu vi os bonecos, eu pensei, nossa, a Yenfer provavelmente vai ser a classe mais roubada, né? Pra quem conhece os jogos, até mesmo os livros, sabem que essa menina é bem poderosa, mas bom, não senti tanto esse poder aqui no jogo não. Mas vamos lá, a primeira coisa que todo mundo tem em comum é a líder, todas contam com líder para somente arena, sendo a de escuridão ataque, a de luz defesa, a de vento precisão, água taxa crítica e a de fogo HP, ou seja, sem líder speed aí pra essas meninas. Os nat force dessa família são a de vento e também a de luz, o resto é tudo nat 5. Segunda característica é, obviamente, aí a primeira skill que é igual para todo mundo, ataca o inimigo, infringe silêncio por uma rodada com 50% de chance, essa chance ainda vai aumentar mais 20%, sai-se de um turno, é bem mais ou menos. Segunda skill, uma skill que se repete até em várias outras e muito boa, ataca o inimigo para conceder esquecimento por duas rodadas com 80% de chance e absorve a barra de ataque do inimigo em 30% com 30% de chance. O Oblivion aí com skill up vai ir para 100% e a chance de reduzir barra para 50%, além de ficar com 3 turnos de cooldown apenas. Isso aqui é bem legal já que não são tantos bonecos no jogo assim que colocam esse efeito de Oblivion. Na verdade, a camp de hoje ultimamente tem trago mais esses efeitos de Oblivion para tirar sobrecarga somente do Tessário. Última skill é uma passiva. Rouba um efeito benéfico quando você atacar o inimigo na sua rodada e espalha os efeitos maléficos concedidos ao alvo atacado em um alvo inimigo aleatório com 50% de chance. Essa passiva é muito legal mesmo. Primeiro que ela se transforma em uma stripper, na real até melhor do que uma stripper já que ela vai roubar o efeito benéfico do inimigo. E como ela coloca o Oblivion já por si só, é muito interessante ela poder espalhar esse Oblivion para outros inimigos. O grande problema é que a chance não é muito alta, são 50% de chance, então vai ter que jogar um caro coroa. Se essa chance fosse um pouquinho maior, pelo menos uns 80%, eu acharia essa menina totalmente incrível. Mas pelo fato de ser um caro coroa, eu só acho ela boa. É um belo boneco aí para você jogar numa RTA, talvez até numa arena ou GVG quando você está precisando de um Oblivion. E talvez você não tenha aí um Tessário na sua mão ou um outro boneco que faça essa função. É um boneco de suporte, acredito que não vai dar muito dano, então normalmente runa isso aqui de Violent mesmo, Speed, HP, HP. Coloca bastante precisão e tá tudo certo. Indo agora para a Diágua, primeiro skill igual de todo mundo. Segundo skill é igualzinho da de fogo, coloca o Oblivion. Terceiro skill aí sim é bem interessante, ataca todos os inimigos três vezes. Cada golpe os atordoa por uma rodada com 50% de chance e os impede de remover efeitos maléficos por duas rodadas com 50% de chance. Bom, é uma skill interessante. Ela bate três vezes, então você vai ter várias chances aí de stunar. Esse efeito de impedir que se remova efeitos maléficos é bem interessante. Como eu disse agora, vários bonecos estão vindo aí com essa mecânica. Com skill ups, você daqui passa para quatro turnos de cooldown. Mas vamos lá, primeiramente é uma skill mais ou menos básica. A gente já viu uma skill parecida com essa já em vários bonecos, então meio que não faz nada de tão incrível assim. Se essa chance fosse um pouco maior, eu acho que sim seria um boneco bem mais incrível. Mas mesmo batendo três vezes, tudo com 50% de chance e eu não sei se ela vai acertar sempre ou vai ser tão confiável assim. Ela é do tipo atacante, não acredito que dê tanto dano assim, mas o ataque base é bom. Já que eu achei que ela não tem um skill set tão forte, tão poderoso, como eu acho que as Yennefers deveriam ter. Eu faria ela realmente de atacante. Um violent speed dano ataque. Ou talvez híbrida speed dano HP. Deixa ela lá controlando. Talvez você pode fazer ela suporte na speed de HP e HP para tentar ficar stunando. Colocar o efeito de não remover efeitos maléficos. E obviamente também ficar aplicando esse Oblivion. Indo agora para Advento, que é a Nat for a primeira skill igual a todo mundo. O segundo skill já muda. Remove um efeito maléfico de todos os aliados. E cria um escudo que é 20% do seu HP máximo por 2 rodadas. Bem simples de entender. Acho que não precisa de explicação. Uma skill interessante. Terceira skill ataca todos os inimigos para aumentar as chances de acertar um golpe oblíquo por 2 rodadas. E deixa um efeito de marca por 2 rodadas. Também bem simples, né? Vai bater em área, colocar Glancy Hit e marca. Como não tem as chances aqui, pelo menos essa daqui é uma skill 100%. Com o skill up aí vai para 4 turnos de recarga. Também é um boneco do tipo atacante. Que você também pode utilizar como um suporte, né? Já pela segunda skill principalmente. Não sei se ela vai dar tanto dano assim. Provavelmente que não, né? Então normalmente você vai, mesmo sendo um boneco atacante, né? Você vai querer runá-la mais aí como um suporte. Violent novamente, né? Speed, HP, HP. Essa daqui dá até para talvez arriscar um despair. Para tentar também stunar essa terceira skill e fazer algo a mais. Novamente, um boneco talvez um pouquinho sem graça. Até porque é um nat4 e tudo mais. Mas pode talvez ser uma opção aí para uma RTAzinha mid-season. Quando é a regra 4 estrelas. Agora indo para a de luz. Que também é um nat4. Primeiro skill igual de todo mundo. Segundo skill é a skill do Oblivion. Uma skill boa. Terceira skill é uma passiva. Quando o inimigo remove efeitos maléficos. Os efeitos benéficos concedidos ao alvo também são removidos. Após isso, aumenta sua barra de ataque em 50%. Bom, é uma skill até que interessante. Mas totalmente situacional. Basicamente isso daqui só vai counterar... Cleanseis que buffam também. Tipo um Velajuel. Ou talvez até uma Ride lá. Quando ela cleansar alguma coisa. Mas entenda. É muito difícil fazer esse boneco aqui ser útil. Ainda bem que pelo menos ela tem a segunda skill com o Oblivion. Mas aí digamos que de vez em nunca. Você vai achar uma situação certa para encaixar ela. Quando você for com um time que coloque debuffs. E o cara pega um cleanser de buff também. Então torce aí para o Vela entrar bastante no meta para poder utilizar ela. Sete. Basicamente um suporte. Eu acredito que ela não vai dar dano nenhum. Até porque só tem a segunda skill para dar dano. Então velocidade HP HP. De Violent talvez. Mas o proc dessa menina aqui nem dá muita coisa. Já que é a passiva dela que não tem nada a ver com o proc. Só que é somente para retornar o cooldown da segunda skill para colocar mais Oblivion. Novamente um boneco que eu achei um pouco sem graça. Na verdade não sem graça. Tem uma mecânica interessante. O problema é achar a situação certa onde ela vai ser útil. E isso aí vai ser a maior dificuldade. E agora para o nosso Nat 5 LD. A Yen fez de escuridão. Que desde que saiu o collab eu contava que isso daqui seria a coisa mais roubada do jogo. Mas vamos ver se é ou não é a primeira skill. Igual de todo mundo. Segunda skill. Aquela skill de cleanser com escudo. Na verdade nem exatamente um cleanser de verdade. Só que remove um efeito maléfico. Então se tiver muito debuff. Ela não vai fazer muita coisa. Apesar de colocar o shield. Terceira skill. Uma skill. Bom. Ataca todos os inimigos para atordoá-los. E diminuir a barra de ataque deles em uma rodada. Não fala quanto que diminui de barra. Não sei se zera a barra isso daqui. Mas eu vou presumir que ela vai zerar a barra para poder analisar melhor essa skill. Diminui o tempo de cooldown da habilidade. Choque estático em uma rodada. Se você não for atacado durante a rodada do inimigo. Essa é uma skill com cooldown longuíssimo. Seis turnos de cooldown. Por isso que tem essa mecânica aqui. Meio que forçada para resetar esse cooldown. Analisando essa skill. Quais situações que pode ela ser útil. Primeira situação. É você manter um perpétuo de stun no inimigo. Então você ter talvez um verade. Congelar com dois turnos de cooldown. Mas aí se você já tem um verade para fazer isso. Só para ela não ser atacada. Para essa skill resetar. Meio que você também precisava muito levar ela. Outra situação. É estar com um time com uma ameaça. Talvez. Mas ainda assim. Você vai ter que contar que o inimigo não tem skill em área. O mesmo vale aí. Talvez para um provoke. Então proteger ela. Para ela não levar nenhum hit. Às vezes pode ser um pouco difícil. Para fazer essa skill ficar realmente interessante. E outras opções. Que é você controlar o inimigo. No caso você não pode controlar com reduções de barra. Somente. Já que você precisa. Que o inimigo tenha turnos. Sem atacar ela. Para poder resetar essa skill. Se torna uma missão bem complicada. Talvez isso daqui seria útil na toa. Mas de fato. Eu não fui muito com a cara dessa skill aqui não. Mas tenho certeza que dependendo aí. Da pessoa que tem alguma comp muito fechadinha. Consiga aí fazer ela ficar protegida. Não ser alvo de ninguém. E ficar constantemente stunando. Como eu disse. Uso para ela. Novamente arena. RTA. E essa aqui. Se você quiser. Levar na sua toa. Eu acho que pelo menos. Ela vai dar um controle lá. Sete para ela. Vou ser bem sincero. Não sei muito. Que funcionaria melhor. Já que. Se você for com uma mecânica. De ela estar resetando. Sempre a skill. Não precisa você ficar procando. Mas obviamente. Que um proc sempre é bom. Então. Violent no geral. Despair também não acha interessante. Que a única skill dela. Que bate mesmo. É essa. E ela já estuna. Mas aí sempre tem um swift. Para encaixar ela. Talvez numa comp muito rápida. Jogando depois. Seu stripper bem rápido. Ou montar ela mesmo. Como um atacante. De fatal. De rage. Aí realmente. Fica de acordo com freguês. Na verdade. Se eu tirasse uma. Eu ia tentar. Para o pvp. Runar mesmo. Como um atacante. Então. Speed. Dando um ataque. Já que eu não vejo. Muito esse boneco aqui. Uma opção. Tão favorável. Assim. Para se jogar. Em segundo turno. Até porque a defesa. Base dela. Também não é das melhores. E aproveita também. Essa líder de ataque dela. Que por sinal. 38%. Poderia ser um pouquinho maior. Tá. Resumindo agora. Essa família. Minha opinião. Como eu já disse. Várias vezes. Eu tinha uma expectativa. Muito alta. Para as Yenifs. Para exatamente. Valorizar. A monstra. Que ela é. Realmente. Nos jogos. E nos livros. Mas no final das contas. Eu vi mobs. Bem comuns. Até. Até mesmo. O Nat 5 LD. Eu não achei nada. De tão incrível assim. Obviamente. Que são bonecos. Bem interessantes. Por causa do Oblivion. Isso pode aí. Salvar bastante partida. Mas temos também. Um mob farmável. Que faz isso. Que é o Tessário. No geral. Não são bonecos. Ruins. Mas também. Não é aquela paçoca toda. Que a Yenifezinha. Merecia. Mas então é isso meus amigos. Esse aqui é o videozinho de hoje. Encerrando aí. Os reviews do Teu Witcher 3. Eu quero saber. Qual a família. Você mais curtiu. Quero saber também. Quais bonecos. Dessa collab. Você conseguiu tirar. Eu até agora. O único que eu peguei. Foi o Geralt de Vento. E também. Numa continha. Bem secundária. Minha. Mas é claro. Que eu ainda não fiz sumonada. Na minha conta principal. E secundária. Tô esperando à toa. Até para a gente poder fazer um videozinho. E ver se eu consigo pegar. Algo interessante. Eu já aviso. Que eu quero somente as series. Mas é claro. Que se você gostou desse vídeo. Isso daqui foi o último. Eu deixo um comentário. Like. Favorito. Compartilha com seus amigos. Que tudo isso. Ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima. E fui.